Música Chegando mais viatura Chegando mais viatura Eu acho que ele ligou, você ligou Quente Quente Vou querer na frente, Nelson A imagem que é boa A imagem que é boa Desculpa A imagem que é boa 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 Se não for A imagem que é boa A imagem que é boa A imagem de E aí